Música Fala galera do Youtube, beleza? Unboxezinho pra vocês aqui ó Placa mãe Soil D550M Tá pessoal? Plaquinha bem bacana Custo benefício aí Do AliExpress Essa plaquinha que saiu pra nós por R$340,00 rapaziada Não precisamos pagar o café Tá aí ó Plaquinha Tá aqui ó Ela recomendada pra você usar processadores A partir da terceira geração Ryzen Tá? Ó Ela não é compatível Por exemplo com 3 e 400G 3 e 200G São processadores Ryzen Do 3 e 600 Né? 3 e 700X 3 e 100 3 e 500X 3 e 300X Esses são compatíveis Beleza? Vamos tá abrindo aqui Caixa bem bonita né? Muito bonita Vamos ver o que que vem aqui ó Já vem pra nós aqui um cabo SATA Tem mais coisa aqui embaixo Deixa eu jogar isso aqui pro lado A gente tem aqui os parafusos né? No caso pra prender O SSD né? Temos aqui o espelho Da placa mãe E temos aqui pessoal O manual Eita cá no chão Tem problema Fechar a caixa aqui Pra gente aproveitar Já tá olhando a placa mãe Vamos lá Placa bem interessante né? Tá aí A nossa placa mãe Da Soyo Muito bacana a placa ó Bem bacana mesmo E vamos lá né? Aqui a gente tem um bom dissipador no VRM Dissipador bem grande mesmo Bem largo Né? Muito bom mesmo E aí a gente tem aqui Vamos lá A conexão de 8 pinos Temos dois conectores aqui pra fãs né? Um é pra um CPU fã O outro pra sysfans Temos aqui as duas conexões De memória RAM Né? Se eu não me engano Ela suporta até 128 GB É... Temos aqui A conexão da fonte Temos Quatro conexões SATA né? 3.0 Temos duas aqui E duas aqui embaixo Temos mais uma conexão pra sysfans aqui E mais uma aqui Então tem um total de Três conexões pra sysfans E uma conexão pro CPU fã Aqui a gente tem o local da bateria tá? É... Não vem... Não vem bateria por questões de logística tá? Não pode transportar Bateria né? Eles alegam que pode cair o avião Aqui a gente tem a conexão do painel frontal Pra você ligar os conectores do gabinete Né? Conexão USB 3.1 Beleza? Aqui a gente tem duas conexões USB 2.0 Né? Pra você ligar também a conexão frontal do gabinete E temos aqui Né? A porta com 1 E temos aqui a conexão de áudio Né? HD áudio O áudio frontal Da placa mãe Aqui A gente tem uma conexão debug Temos a conexão também aqui Pra SSD NVMe Aqui embaixo Beleza rapaziada? Aqui a gente tem Uma conexão pra É... RGB Ah não, perdão Esse aqui é o speaker E eu acho que ela não tem conexão pra RGB É... Não tem galera Se você quiser usar RGB Vocês vão ter que É... Pegar um gabinete que tenha controle Ou comprar aquelas fãs RGB Que muda automaticamente Né? Mas é aquilo cara É uma B550 de 300 reais Né cara? Então Não tem muito o que exigir Né? O que importa é ela funcionar bem Né? Então Excelente custo-benefício aí Vamos ver as conexões aqui Aqui a gente tem as conexões Né? P2 Né? Pra mouse e teclado Ninguém usa mais isso E Temos as conexões aqui Pra Media Onboard Né? Caso você use APU Temos a conexão HDMI Temos a conexão É... VGA, né? Pra quem tem monitor antigo Temos duas conexões USB 3.1 Quatro conexões USB 2.0 Conexão RJ45 pra áudio E temos Quer dizer, pra internet E temos a conexão Básica aqui De áudio Beleza, rapaziada? Então tá aí Nossa placa-mãe aqui B550 E também, né? Esquecendo Temos duas conexões aqui É... PCI PCI 4.0, tá? Como vocês podem ver Ela é uma placa que possui a conexão PCI 4.0 Aqui na caixa mostra, né? Então dá pra você Usar, por exemplo Um... 3.600 Com uma 6.500 XT 6.400 XT Né? E por aí vai Então a gente tem uma conexão Aqui é X16, tá? E aqui é X8 Beleza? Então tá aí Uma plaquinha bem completa Um ótimo custo-benefício Beleza? Link dela vai estar na descrição Pra quem quiser adquirir Se tiver cupom de desconto Eu vou deixar cupons também Logo abaixo Beleza? Então agora eu vou montar ela aqui Eu vou montar ela com O 4650G Beleza? E depois, né? A gente faz testes aí futuramente Quando der pra pegar uma 6.500 6.400 A gente faz testes Mas é isso aí, pessoal Agora eu vou montar ela ali no PC E vamos fazer alguns testes Então me aguardem aí que já já eu volto Bom, pessoal Voltei A placa-mãe tá ali instalada Como vocês podem ver Né? Tá aí, ó E tá funcionando perfeitamente Tá, pessoal? Eu tô usando nela aqui, ó Você pode ver Deixa eu tirar esse cabo daqui Tá aí, ó Soyo B550 Tá aí Tô usando o Ryzen 5 Pro 4650G nela Né? E de antemão, pessoal É o seguinte A minha já veio com a BIOS atualizada Vai tá passando aí pra vocês Então, assim É... Não dá pra usar os processadores Ryzen de primeira e segunda geração E as APUs ali E as APUs ali 3200Z 3200G E 3400G Não dá pra usar, tá, rapaziada? Porque Esses processadores, apesar de eles terem o nome 3000 ali Eles são da linha 2000 Né? E processadores da linha 2000 pra baixo também E 1000 não vai funcionar Só funciona a partir Da linha 3000 Ryzen 3600 3100 330X E por aí vai Beleza? É... Então a placa funcionou de boa Eu fiz um teste de estresse no VRM dela Né? E ela ficou ali na faixa dos 45, 50 graus ali o VRM Tá? É... Óbvio que eu tô usando esse cooler aqui Que ele ajuda bastante, né? Que ele joga ali Então eu creio que sem esse cooler aqui Deve ficar no máximo 55, 60 graus o VRM Que é bem tranquilo Então dá pra você usar ali Até um Ryzen 7 5700X de boa Nessa placa aqui Sem se preocupar com nada Né? E... Outros processadores aí Daí pra baixo Qualquer um Beleza? Agora eu vou citar pra vocês Um dos pontos negativos Dessa placa Que é o quê? Usar APU Por quê? Se você for usar APU em estoque E não pretende fazer overclock Beleza? Se você quer fazer overclock No gráfico integrado Por exemplo Subir o clock Da... Da IGPU ali Não vai dar certo não Tá? Por quê? Porque a BIOS Dessa placa é bugada É... Ela tem a função Só que às vezes Ela aparece e some Né? Que é o AMD overclock Em lá Você entra E aceita os termos Eu até fiz Fiz o overclock No 4650G Eu até tentei Coloquei a frequência De 1900MHz Pra 2400 Porém Deu tela azul Né? Eu sabia que 4650G Alguns casos Dá pra você jogar Overclock 2300 2400 Eu tentei 2400 Não deu Aí deu tela azul Reiniciar o PC A função de overclocking Sumiu Né? Sumiu da BIOS Aí o que eu tive que fazer? Tive que tirar a bateria Colocar E a opção não apareceu mais Então Tá bugado Né? Talvez nas próximas Atualizações de BIOS Funcione Lembrando que eu tô usando A última BIOS No momento que saiu Pra essa placa Que é essa aqui Ó Foca aí amigão Que é a versão 5.17 Ali 6.06.22 Essa é a última BIOS Né? Ela até foi no site Da Soio Inclusive eu vou mostrar Como que atualiza a BIOS Dela É bem fácil E Por enquanto Tá bugado Então Se você quer Usar Dá pra usar APU Dá É só usar em estoque O overclock de memória E pra quem vai pegar processador Tipo um SYNC 500 Vai querer fazer overclock Vai funcionar normal Né? Porque tem uma função De atalho ali Que dá pra você fazer Overclock no processador Na memória RAM E não tem nenhum problema Mas a opção Que dá pra você Aumentar O overclock Do gráfico integrado É E dá pra mexer Em outras funções Também É De RAM E tudo mais Né? Um Mais completo Não vai dar pra fazer Tá? É Eu vou mostrar pra vocês Aí a BIOS Tá? Dela Que tá atualizado Então É isso O gráfico integrado Vai ter que usar Em estoque Né? E outro bug Também que aconteceu Com o gráfico integrado É por exemplo Lá na parte De você dedicar A memória Tem lá Né? Dá pra você dedicar Até 16 GB E tudo mais Eu costumo Nos gráficos integrados Meu Colocar ali 3 GB Né? Só que é o seguinte Tá bugado Por exemplo Se eu dedicar 3 GB Aí a placa-mãe Identifica apenas 1 GB e meio Se eu dedico 4 GB Aí ela É Aí ela acaba Dedicando 2 GB Entendeu? Então tipo assim Se você dedica 4 GB Ela vai dedicar Metade Então tá bugado Bom rapaziada Antes de encerrar O vídeo aqui Queria mostrar pra vocês Uma coisinha Que depois do flash Que eu fiz O refresh Da BIOS Acabou corrigindo O erro Da memória Dedicada Eu dediquei 3 GB E olha só Agora Tá dedicando Realmente Os 3 GB Que eu dediquei Na BIOS Tá? Então Cara Então Se você tiver Com esse bug É só você fazer O refresh Da BIOS Pode atualizar Por cima Não tem nenhum Tipo de problema Não Beleza? Outra coisa Algumas pessoas Falaram que subiu O RAM Até 4000 Nessa placa Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês Que pra mim O máximo Que ficou disponível Foi 3800 Foi o que eu subi Nessa Nas minhas memórias São 3600 Eu subi até 3800 Foi de boa Não dá pra subir Mais do que isso Né? Então Quem subiu 4000 Sei lá Provavelmente Pode ser bug Da BIOS E não tá aparecendo Mas Vamos ver, né? As próximas atualizações Eu devo gravar vídeos Mas a placa-mãe É muito bacana, né? Como ela tem os pontos positivos Ela tem A A entrada PCI Express X É 2 X16 Né? Uma 4.0 A primeira E embaixo 3.0 Bem bacana O SSD Dá pra você usar SSD Que tiver 4.0 O meu ali É 3.0 Infelizmente Mas Quem quer usar SSD de alta velocidade Dá pra usar E é isso O ponto negativo É mais Se você for usar Grafo integrado Tipo Não dá pra você Explorar o overclock Por causa do bug Da BIOS E Aumentar a memória Dedicada Mas isso não é Nenhum problema Né? Só que Você dedicando 2 GB Ali já é mais Que suficiente Até porque A memória RAM A VRAM Da APO É a memória RAM Então o gerenciamento Ali Não vai ocorrer Travadas Tá? E é isso Rapaziada É uma ótima Placa mãe Recomendo sim Principalmente Você vai usar Processadores comuns Ali Né? E pra quem vai pegar Sei lá Uma 6500T É uma placa baratinha Pra você colocar E aproveitar O PCI 4.0 Beleza? Sobre a atualização De BIOS É bem simples Eu tô aqui No site Da Soyo Beleza? Tá aqui Né? É Aqui eu traduzi ele Tá? Você pode clicar Com o botão direito Aqui no Chrome E vir em traduzir Pra português Beleza? Eu traduzi o site Vocês vão vir aqui Nessa terceira opção Catálogo de produtos Aí você vem aqui E seleciona AMD Beleza? Selecionou aqui Opa Vem cá Selecionou AMD Aí você vai vir aqui Na primeira opção B550 Aí tá aí Aqui ó A placa Você vai clicar Em cima dela Pronto Vai aparecer aqui Aí você vem aqui Bios Tá aqui a placa Vou mostrar pra vocês Ó As fotos da placa Tal é a placa Volta aqui Aí Você vem aqui Bios Né? Eu vou deixar o link Do site Que aí você pode Aproveitar sempre E vir aqui Verificar se sai o Bios Tá? A Bios mais recente Que vocês podem ver Tava lá 6 do 6 Tá aqui ó 6 do 6 2022 E tá aqui Né? A BG A B40G 6 do 6 2022 Vocês vão vir aqui Fazer o download Tá aqui ó Deixa eu colocar aqui Na área de trabalho Pronto Baixou Tá baixando ali Deixa eu acabar aqui De repente eu dou um corte É Eu vou dar um corte aqui Pessoal Daqui a pouco eu volto Vai demorar um pouquinho Que O servidor deles Não são muito bons Prontinho pessoal Acabou de baixar ali ó A Bios Que que a gente vai fazer A gente vai aqui Clicar com o botão direito E vou clicar aqui ó Extrair Beleza Beleza Tamo com a Bios Aqui E aí o que vocês vão fazer Primeira coisa Vocês vão pegar o pendrive De vocês O meu já tá aqui Né? Vocês vão vir aqui Clicar com o botão direito Formatar E aí vocês vão formatar Ele em FAT32 Padrão né? Beleza O meu já formatei Né? E aí vocês vão pegar Vão clicar aqui em cima Do arquivo extraído Vão dar dois cliques Vocês vão pegar Esses três arquivos aqui ó Copiar E colar dentro do pendrive Eu já fiz isso Como vocês podem ver E aí é o seguinte Vamos reiniciar aqui O computador Né? Beleza Vamos reiniciar Estou dando a dica Porque quando sair Novas sessões de Bios Vocês já podem atualizar Aí beleza? Beleza Vamos apertar delete Pra entrar na Bios Pode ver A minha Bios já tá atualizada Né? E aí o que vocês podem fazer? Vocês vão vir aqui Até em Start Up Beleza? Tá aqui ó Essa opção Aqui Start Up E vocês vão descer Até essa opção aqui ó Flash Wired Protect Tá? Que é uma proteção Pra você não gravar Bios Vocês vão clicar em cima dela E vão clicar em Disable Beleza? Aí agora Clicou em Disable Vocês vão Fazer o seguinte Vocês vão apertar A tecla F10 Pra salvar E Pronto Clicou em salvar Próximo passo Vocês vão apertar A tecla A tecla F11 Tá pessoal? Pra entrar Na parte de boot Da Bios Vamos aguardar Beleza? Fica apertando a tecla F11 Pronto Pronto Tá aí ó Fazer tudo Fazer tudo nos conformes Pra vocês aí Beleza? E vamos ligar de novo Às vezes acontece Né? Aí a gente vai ligar Vamos esperar a placa mãe Dar o boot Vamos aguardar Vamos aguardar E a gente vai voltar Pra Configurar ela aqui Beleza? Vamos aguardar Pode esperar Aí ó Pronto Deu boot Normal É assim mesmo Beleza A placa já tá com a BIOS atualizada Pra quem quiser atualizar Futuramente Já tem aí E aí a gente vai fazer Algumas configurações Né? Vou mostrar pra vocês aqui Aqui tem a opção Pra Windows 11 Quem quiser atualizar Né? Vocês podem Ativar o TPM aqui Né? Deixa eu tirar aqui Tá ali o TPM Né? E agora Vamos fazer algumas Configurações aqui Né? Que O que que eu recomendo Primeiramente Vocês vão vir aqui ó Em Restore defaults Tá? Dar um Restore defaults Ok E vem aqui Em restore Use defaults Dá um ok Dá um f10 Aí sai Vamos voltar de novo Na BIOS Né? Pra dar um Um reset Geral Nas configurações Né? É sempre importante Bom você fazer isso Na hora dos updates Tá? Vamos aguardar Pronto Ligou Vamos apertar Delete de novo E aí a gente vai fazer o seguinte É Primeiramente Pessoal Eu recomendo Que vocês veem aqui ó Em start up E pra você que vai usar Um HD Que tava em outro PC E tudo mais Tá? Eu recomendo que vocês venham aqui ó Aqui nessa É Operate System Select Você vai colocar É Manual Beleza? E aí vocês vão vir aqui ó E configurar Né? Aqui Eu recomendo Aqui ó Onde vai tá o boot Né? Você vai deixar normal E é isso pessoal Pronto Só deixa aqui em manual Porque se você deixar em Em UFI É Se você usou Em HD Ou SSD Em PCs antigos Ele não vai dar boot Tá? Ele vai ficar Então você deixa aqui em manual Pra ele reconhecer O seu HD Ou SSD Né? E é isso pessoal Aí aqui ó Como eu falei pra vocês Né? Tem as configurações normais De CPU Né? Aqui em chipset É o Você vai selecionar O tipo de De gráfico Né? Aqui em graphics configuration Pra você aumentar A memória Né? Você vem aqui em graphics configuration Aqui você coloca em force E aqui você consegue subir A memória dedicada Mas Ah esqueci também de mencionar pra vocês Ela tem a função do resizable bar Tá? Vai tá passando pra vocês aí Como é que é ativa Caso você for usar placas aí É Acho que é a parte da RTX X3000 Se eu não me engano Eu não sei se Acho que a série 16 tem também Né? 1660 Super Eu acho que deve ter Né? Eu Tomei por fora dessa parte Mas ela tem a opção do resizable bar Vai tá passando pra vocês aí Como é que vocês fazem Pra ativar Beleza? E é isso pessoal No contexto geral É uma placa-mãe bacana Né? Pra gráfico integrado Tem que esperar sair A próxima BIOS Pra poder ter a função De você aumentar O clock Da Da GPU Né? De 1900 Você tentar subir Overclock de RAM Funciona de boa Como vocês podem ver aqui Eu tô usando a 3800 Que é o máximo Que ela dá Mas já é mais que suficiente É uma frequência Bem alta Então você que compra Pente de 3600 Pode comprar de boa Vai dar pra usar tranquilo Vai dar pra você usar ali Até 3800 Talvez com Próximos updates De BIOS Pode ser que eles Liberem uma frequência Um pouco mais alta E é isso pessoal O vídeo ficou grande Mas eu acho que Eu tentei explicar Da melhor forma possível Peço desculpa Se tiver algum incômodo No vídeo É porque infelizmente Eu não tenho Um estúdio Pra estar gravando Com mais qualidade Com mais tranquilidade Né? Às vezes a gente Tem interferências aqui Por conta de Né? O PC ficar na sala Mas eu espero Que eu tenha ajudado vocês Beleza? E dúvida Deixa nos comentários Beleza? E é isso pessoal Vou encerrando por aqui Forte abraço a todos E fui! Tchau Tchau